MÁRIO ZAMPOJAL Então, Crónica dos Bons Malandros Está a ser feita até ao final deste mês E daí o bigode E eu tenho estado um bocadinho disponível E agora tenho esta semaninha livre Que me permite outra vez voltar à carga E eu sempre que posso faço isto Sabes porquê, Zé Luís? Porque eu sou muito feliz a fazer isto E é um privilégio muito grande Estar de volta, fazer aquilo que eu gosto E estar à conversa com pessoas Extraordinárias como tu E muito importantes É preciso pessoas extraordinárias Para que os outros também Tenham coragem de serem extraordinárias Que eu acho que é para isso que cá estamos Para sermos extraordinários E tu és Um maluco beleza Pelo menos segundo a aceção que eu tenho Da expressão Porque tu A tua obra fala Fala por si só Não é preciso grandes apresentações Tu és um dos grandes nomes Da nossa literatura E é uma honra ter-te aqui Pronto Olha, obrigado Agora deixaste-te sem jeito Não Eu Nessas apresentações Já tenho Assim a capacidade De deixar de ouvir Sim Porque Pronto Acontece sempre muito isso Com os escritores Uma das Uma das Um dos clichês Daquilo que é a vida Dos escritores É a nota biográfica Sabes Aquela descriçãozinha Que no caso dos escritores Às vezes é um pouco cruel Porque tem a data de nascimento E às vezes tem Assim por preencher Mas com o espaço reservado Para a morte Não é? E depois com Pronto Com os prémios E com os livros publicados Só se diz o bem Nesses momentos O que é que é o mau? Existe 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 Claro Existem sempre Por exemplo Olha, uma coisa que muitas vezes As pessoas nem imaginam Porque este ano Passaram 20 anos Que eu publiquei o meu primeiro livro Mas Depois deste tempo Uma coisa que muitas vezes Não Pessoas que também têm interesse Em publicar E tudo isso não imaginam É que Os meus livros São Muito frequentemente Rejeitados por editoras É uma coisa que continua A acontecer com uma certa frequência Ainda hoje? Exatamente Não, não, não Não acontece Porque Repara Aqui em Portugal Os meus livros São publicados Até com uma certa celeridade O meu último livro Estamos a falar há pouco Vou já mostrá-lo Que eu não o trouxe Eu tenho que fazer este parênteses O Zé Luís Presenteou-me com O seu livro de poemas Que é o Pai, o quarto? É o quarto O Regresso a Casa Eu quero mostrar aqui a capa Porque eu esqueci-me Do livro em casa Literalmente Ele deve estar Ele deve estar Ele deve estar em casa Porque ontem adormeci Com o livro ao meu lado Mas vou aqui mostrar Dizias, desculpa O teu último livro Não, dizia Por exemplo Este último livro É um exemplo Porque foi Escreviu muito recentemente E foi publicado Num espaço muito curto Tempo Ainda assim Os meus livros São publicados Noutros países E traduzidos Por outras línguas E aí Muitas vezes Há editoras Que decidem Não os publicar E isso Ou seja Isto para dizer Que essa é uma situação Que se imagina Que um escritor Que já publica há muito tempo E que tenha muitas cobras Superponeado Superponeado Não passe Mas acontece-me frequentemente Então desculpa A minha ignorância Eu pensei sinceramente Que estavas De alguma maneira Alocado A uma editora Sim E que neste caso Era a Quetzal Que publicou aqui Este último livro de poesia Que foi escrito E já vamos falar Mais em detalhe Sobre o livro Literalmente Em casa E tu falas Do regresso a casa Não deixa de ser engraçado E tu vais explicar O porquê deste tema Ou deste título E eu pensei Que tu estando alocado Ou associado A uma editora Pronto Era uma coisa Perfeitamente Natural Escreves Sim senhor E edita Porque já estás Já estás Associado a uma editora Mas as coisas Não funcionam assim Não não Bem Aqui a Quetzal É digamos A minha primeira editora E nesse sentido Até diria Que é a minha editora No sentido Em que a Quetzal É a editora Que normalmente Publica os meus livros Pela primeira vez Não é Portanto é a editora Que digamos Que fixa o texto Não é Porque assim que o livro É publicado Ele Ele fica Terminado Ele existe Enquanto livro Fica finalizado E as outras Que publicarem a seguir Vão publicar A partir desse padrão Ainda assim Depois eu tenho Editoras Noutros países E essas outras editoras Na verdade Não têm qualquer ligação Com a Quetzal Sim mas isto é Noutros países Sim Aqui em Portugal As primeiras edições Não são sempre Com a Quetzal Mas tens que os convencer Eles já recusaram Não Nisso Nunca aconteceu Tenho por exemplo Nos últimos anos Um livro Que é Um texto De teatro Sim Que foi publicado Numa outra editora Por acaso Uma editora É uma editora Luso-Cabo-Verdiana Que é A Rosa de Porcelana E que fez muito sentido Que assim fosse Porque foi uma peça Teatro que eu escrevi Para ser representada No Mindelo Pelo Grupo Teatro Do Centro Cultural Português Do Mindelo Encenada pelo João Branco E que é uma peça Que inclusivamente Tem muito que ver Com Cabo Verde Inclusivamente tem Umas passagens em crioulo E também é uma E lá está E é uma peça de teatro E uma peça de teatro Infelizmente Não é o tipo de texto Que tenha Vendável Exato Que tenha muita difusão E acabou por ser publicado Numa outra editora Mas é uma exceção Sim, é uma exceção Porque eu tenho Uma muito boa relação Com a minha editora Embora Ao longo dos anos Eu tenho publicado Em editoras Com vários Com nomes diferentes Mas que efetivamente São sempre a mesma Ah, ok Porque tem a ver com As mudanças De donos da editora Tem a ver com Certas Políticas Editoriais Dentro do grupo Porque se trata De um grupo editorial Com vários selos Mas efetivamente Eu ao longo Destes 20 anos Tenho ido sempre Ao mesmo edifício E E eles não Corrige-me se estou enganado Eles não Eles não te recusam Livros Podem recusar Isso não é garantido Não estava a ficar preocupado Mas nunca aconteceu Chegavas lá Não Desculpa lá Mas vais ter que fazer outra coisa Que isto não Isto nunca aconteceu Olha, vamos aqui Isto de facto Não é nada programado Como te disse Aqui as entrevistas São muito orgânicas E fluídas E vamos deixar A coisa correr O mais possível De forma natural Tenho aqui Algumas perguntas Dos nossos patronos Malta que apoia O Maluco Beleza E que tem direito A fazer perguntas Aos nossos convidados Já lá vamos Mas já que falaste Cabo Verde Curiosamente Antes de estarmos Aqui em direto Tu falaste-me Que eu não me recordo Desse encontro Como é que é possível Mas tu disseste-me Que a primeira vez Que nos encontramos Foi em Cabo Verde Sim E eu possivelmente Estava lá de férias Eu acho que estava lá De férias Encontrámos E tu disseste-me Eu provavelmente Já soube e esqueci Que tu estavas lá Como professor Pois é que Também há que considerar Que na altura Eu também não era Uma pessoa muito marcante Era um português Que estava lá E que eventualmente Um puto Que tinhas vinte e poucos anos Sim Temos a mesma idade Atenção Exato Porque o que aconteceu Foi que E eu também estava A fazer um pouco De confusão Porque o que aconteceu Foi que Em noventa e oito Sim Em noventa e oito Um texto Que mais tarde Viria a ser o meu primeiro livro Que se chama Morreste-me Sim Foi Pronto Foi atribuído A esse texto Um prémio Que creio que ainda existe Que tem que ver com Um concurso Que são jovens criadores E que existem diversas disciplinas E nesse ano Esse concurso Fez com que As pessoas Das mais diversas áreas Artísticas Entre elas A literatura Fossem a Cabo Verde Participar Numa bienal De jovens Da CPLP E foi assim que eu fui Pela primeira vez À cidade da praia E ao Mindelo Eu já era professor Aqui em Portugal Na altura Professor de inglês Na altura Em Oliveira do Hospital Mais propriamente Lagares da Beira Muito bem E Pronto E fiquei fascinado Com Cabo Verde E quando terminou Esse ano letivo Em vez Não Em vez de concorrer Nos mini concursos Que era como se chamava Na altura Que nunca sabe Por onde é que tu vais Pois Que ainda hoje é assim Sim Comprei um bilhete Só de ida Para Cabo Verde Oh Estás a ver Isso é maluco Beleza É preciso tê-los No sítio E haver ali Uma dose Sim Foi mesmo Foi mesmo Tudo ou nada Porque Foi com esse Com esse bilhete Depois Pronto Fui procurar Emprego lá Em várias escolas E fiquei em duas Tinha dois horários Completos E tinha Centenas de alunos Ainda hoje Encontro com frequência Alunos meus De Cabo Verde Tiveste quanto tempo lá? Em muitos lugares Quanto tempo? Eu tive cerca de um ano e meio Foi o ano letivo E mais uns meses Foste para lá Ensinar inglês? Na altura Pronto Era mais Era mais Conveniente E eu também tinha habilitações Para isso Ensinar português E foi o que fiz Na verdade Gostei bastante De ensinar português O que é que eles te ensinaram? Ah Ensinaram-me imenso Coisas que Pronto Ficarão por toda a minha vida A realidade Em Cabo Verde Mudou bastante Nestes últimos 20 anos Eu tenho tido Alguma oportunidade Também de assistir a isso Mas naquela época Para mim Era uma realidade Que apresentava carências Que eu não conhecia Pronto Como eu disse Eu dava aulas Em meio rural E eu próprio também Venho desse meio rural Português E humilde Sim Mas em Cabo Verde Era outra coisa Não é E havia uma outra coisa Que também era incrível Que era a vontade Daqueles alunos Que aqueles alunos Tinham de aprender E de aproveitar As aulas ao máximo O que era muito impressionante Porque estamos a falar De aulas em que Com turmas Que nunca tinham Menos de 40 alunos E que E pronto E com muitas dificuldades Nós Na altura Os professores Tinham de fazer Por ter giz Porque não havia Assim giz Com abundância E que vez gestão de giz Exato Tínhamos de Tínhamos pronto Nem todos os alunos Tinham livros Tínhamos assim Várias dificuldades Ao nível ali do ensino E de que forma é que Isso te impactou? Impactou-me bastante Porque Efetivamente Fez-me valorizar Uma quantidade De coisas enorme Eu Como disse Tinha estado em Cabo Verde Antes Cerca de 10 dias E Mas claro Tinha estado em hotéis Tinha estado Numa circunstância Bastante diferente E então aí Eu percebi-me De uma diferença Que ainda hoje Eu tento sempre Manter presente Quando vou a qualquer lugar Que é A diferença entre Turismo e emigração Porque efetivamente Estar em Cabo Verde Dia após dia É muito diferente No caso Na cidade da praia Era muito diferente De Pronto Estar lá E saber que tinha Voo marcado Daí algum tempo E alguém a servir-te O pequeno almoço Sim Claro Por exemplo Uma situação Muito forte Era a da carência De água Ou Pronto Ou certas Circunstâncias Na época Eu acho que Mesmo Até Geralmente Ou seja Não só em Cabo Verde O consumo Era muito menor Do que é hoje E então Por exemplo Justamente Pela escassez Sim Mas mesmo em Portugal Quando nós pensamos No que era o Portugal Dos anos 90 Não havia tanta abundância Olha De coisinhas Não é? E 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 aí Também existiam Algumas Algumas diferenças Já para não falar-te Como eu te disse Que eu acabei por Dar dois horários De aulas Porque eu Tinha o estatuto De um professor Cabo Verdeano O que fazia Que recebias Como um Cabo Verdeano Exato O que fazia Que o coordenado Fosse Fosse baixinho E Mas com dois Claro Ainda para mais Era só eu Vivia muito bem Muito bem Pronto Não tinha problemas Mas tinha 50 horas De aulas semanais O que é uma coisa Absurda 50 horas Eram 25 horas Cada horário E pronto E os alunos Eles Havia muitos alunos Que eram até mais velhos Do que eu Bom Mas tens o trabalho facilitado Porque tinhas alunos Que queriam aprender Sim Muito disponíveis Sim E a pessoa Estou a ver um tudo o que tu dizes Sim E lá está E quando é assim É como esta conversa Nós não precisamos ter um guião Muito rígido Porque Fosse o que fosse É claro Eu tentava cumprir ali Algum programa Algum programa Mas Seguramente Alguma coisa Aprendíamos Olha Uma coisa que eu aprendi Por exemplo Foi crioulo Ainda hoje Tens algum crioulo Crioulo badio Não é? Não Com cabo-verdianos Tenho um bocadinho Mais timidez Mas é Ficado Súper contentes Ter um português A falar Crioulo Não é? Olha Zé Luís Deixa-me ver aqui Deixa-me interromper Só uma coisa Porque eu acho Que é tão bonito Que tenho de referir Que é E imagina Há pouco tempo Não sei se foi no ano passado Ou no anterior Esse texto Que se chama Morrest-me Foi justamente Traduzido para Crioulo de Cabo Verde E publicado em crioulo O que eu acho Extraordinário Não só Ao nível pessoal Mas também Ao nível Desse reconhecimento Do crioulo E de Porque o português Também É um crioulo De certa forma Do latim Há muita corruptela Aqui no nosso português Que vem do latim E deixa-me também dizer Já que falas de novo Do Morrest-me É um livro Absolutamente Essencial Na tua obra Não é? E pessoalmente Foi o livro Que pela primeira Vez me fez chorar Eu não devo ser o único A dizer-te isto Porque é um livro Que fala muito Da relação Que tiveste Com o teu pai E é impossível Ficar indiferente À leitura do livro E eu lembro Perfeitamente Eu estou a fechar os olhos Estou a lembrar Que eu li no avião Numa viagem de avião E lembro perfeitamente Estar a ler E estar a chorar Eu acho que é um elogio Que estou a fazer Eu fico muito sensibilizado Para já Há uma coisa Que eu costumo dizer Às pessoas E que também é verdade Que é Eu chorei muito Também a escrever o livro Isso é importante Para ficarmos Ao mesmo nível Sim Mas Eu sinto Que é realmente Um livro especial É E a mim Não me angustia nada Dizer o que vou dizer Que é Acho que Daquilo que eu escrevi Provavelmente Será o livro Que vai Ou o texto Que vai Ter mais longevidade Podia ser um pouco Angustiante Na medida em que Eu ainda aqui estou Ainda escrevo textos Não vou fazer melhor Não vou fazer melhor Mas efetivamente Há ali uma série Conjuga-se ali Uma série de astros E de circunstâncias Que permitiram Que chegasse Aquele texto Que é um texto Que hoje em dia Eu vejo Com uma certa distância Porque escrevi Há muito tempo E é um Zé Luís Com vinte e quantos anos? Vinte e... Eu quando escrevi Mesmo o texto Eu tinha entre Vinte e um e vinte e dois anos Eu não sei se faz sentido Esta pergunta Mas vou arriscá-la O Zé Luís De quarenta e seis Não poderia escrever Esse livro Não, não Infelizmente Porque sabes A verdade é que Nós não evoluímos Só Há certos aspectos Em que regredimos E... Bom, bem Talvez retire O infelizmente Na medida em que Não escreveria esse texto Porque escrevo outros textos Porque penso de outra forma Porque... Há uma coisa curiosa Para quem trabalha Com palavras Como é o meu caso Que é... E que... Essa sim É um pouco triste A meu ver Que é um certo pudor Que em algum momento Deixei que crescesse Entre mim E algumas palavras Ou seja Há certas palavras Que eu hoje Tenho muita dificuldade De utilizar E que nessa altura Era completamente inconsciente Então tenho que perguntar isto Porque isto tem na Senda Do que está a dizer Tu lês os teus livros Antigos Tu lês o Morresto-me Há quanto tempo? O Morresto-me É um livro que eu já li Várias vezes Depois dele ter sido publicado E é um livro que Talvez seja Dos meus livros Aquilo que eu Mais vezes reli O que não quer dizer Que eu esteja a reler Constantemente Talvez a última vez Que eu o reli Integralmente Já foi há alguns anos Mas... E o que é que acontece Quando lês? Mas pronto A circunstância Pela qual eu li Já li mais vezes Esse texto Do qualquer outro É porque para já É muito curto Sim Depois também Porque Efetivamente Há ali uma quantidade De coisas Que eu às vezes Quero recordar E ressentir? Não Não tanto Não tanto por aí Porque aquilo que eu quero recordar Não tem muito que ver com o tema Não tem que ver com a perda do meu pai Ou com isso Mas tem que ver com aquilo que eu fiz Naquele texto Ok Transporte Ok Mesmo em termos literários Tecnicos Porque Lá está Porque eu já me afastei muito Daquela forma de escrita Os meus textos hoje em dia De prosa São Tem um Tem uma fluência Muito maior Tem um trabalho Que é diferente Naquela época Um texto como aquele É um pouco barroco No sentido em que Cada frase Procura sempre Um Uma razão Sim Uma justificação Bem Isso eu continuo a manter Mas cada uma delas Procura sempre Ter uma forma Como é que é de dizer Não vou dizer Não é inusitada Mas ter uma forma Surpreendente Surpreendente sim Que tenha trabalho Digamos assim E que esse trabalho De alguma forma Chame E seja evidente Para quem está a ler E hoje isto não acontece Não Hoje Muitas vezes Para mim é interessante Encontrar Frases Aparentemente simples Mas que depois Têm Outra Mas tem a ver também Com o que vem antes E o que vem depois Não é? Sim Claro Claro Por si Tem um valor E antecedida Por outra coisa Sim Tem outro impacto Não Por exemplo Olha Na semana passada Estava a escrever Porque eu estou agora A trabalhar num romance E estava a pensar Nesta expressão Que é uma expressão Muito comum Mas que é tão interessante Que é Mais de quantos Mais de quantos Mais de quantos Não é? Olhar para isto Mais de quantos Não é muito Vamos ver Não é assim uma frase Que nós olhamos Ou um pedaço de texto Que nós olhamos para ele E pensemos Ah isto foi muito trabalhado Mas é muito interessante Se nós olharmos para ele Não é? E vermos O que é que é isto Que nós dizemos Agora vou voltar para a cura Dessa frase Ora Mais de quantos Não é? Quando nós respondemos Alguma coisa E alguém Sim Mas mais de quantos Mais de quantos Já fizeste muitas entrevistas Ah mais de quantas Não é? Mais de quantas Mais de quantas A ter o teu próximo livro E vou à procura Dessa frase Para ver como é que tu A encaixaste A propósito deste livro E antes de irmos Às perguntas dos nossos patronos Eu há pouco Há lançado Aqui Às perguntas dos nossos patronos Tem aqui já uma Da dona Badalhoca Não te assustes Não te assustes Também é uma palavra forte Badalhoca não é? Sim, sim É uma palavra Orgânica É orgânica E portuguesa Não é? É muito portuguesa É assim como uma sopa de feijão Exato Uma coisa nossa Não é? Não há sopas de feijão De outros países Sim Essas coisas são muito difíceis de traduzir Pois é O que é que é uma Badalhoca? Como é que tu explicas Uma em inglês? O que é que é uma Badalhoca? Exato Não se explica Eu já expliquei Porquê que eu não tenho aqui este livro O Regresso à Casa De José Luís Beixoto Já o disse aqui Que adormeci ontem com eu Na cabeceira Este livro foi feito Em casa Literalmente Em confinamento Curiosamente A última entrada Que li do teu livro Porque ela está Como se fosse um diário Não é? Fala da palavra medo Que tem tudo a ver com a época Que ainda atravessamos E essa é que é a questão Eu não sei já agora O que é que tu tens a dizer sobre isto Eu As pessoas não gostam do medo Eu também tive medo Acho que todos nós tivemos medo Eu acho que tu quando escreveste Esse poema Estavas com o medo bem presente Que aparecia nas notícias Em todas as palavras Como tu parafraseando-te Nesse texto E eu hoje estou a querer me enganar Porque eu como não quero o medo Eu procuro a normalidade E eu estou aqui Quero viver na normalidade Eu não sei se tu também estás a atravessar Numa fase parecida Que eu quero acreditar que está tudo normal Mas não está Porque ainda se fala numa segunda vaga Porque ainda há pessoas a morrer Porque ainda há o perigo efetivo Disto se alastrar E não ter controle Estás nesta fase também como eu? Eu tenho dias Há momentos em que Em que pronto Consigo viver um pouco À margem disso Pensar mais nos meus projetos E também Ignorar um pouco Esta claustrofobia Que também existe Em decorrência disto tudo Mas depois também há outros Em que há uma certa angústia Porque Por exemplo Eu estive agora Na Feira do Livro de Lisboa E estou a preparar-me Para ir à do Porto E é tão estranho Estar por exemplo Numa sessão de autógrafos Da Feira do Livro Com máscara A desinfetar as mãos Com frequência Que é um ato Que tem uma simbologia Um pouco desagradável Porque Tocamos em alguma coisa E depois vamos desinfetar Isso mesmo Psicologicamente Acho que fica E pronto E ao mesmo tempo Eu acho que o medo Nasce do desconhecido Eu acho que o medo Ele tem sempre Uma parte grande De desconhecido Porque E é uma defesa Aliás No momento em que o medo Ganha nome Ele deixa de ser tão assustador E Neste caso Nisto que estamos a viver Uma das coisas Que mais me incomoda É a dificuldade De fazer planos É Não saber bem Se podemos Contar Com Porque É a incerteza Que provoca o medo Porque não há certezas Não podes fazer planos Porque nada é Nada é certo Mas pronto É claro Eu poderia responder Ah sim É sempre assim E nós sabemos Que é sempre assim Mas nós conseguimos Viver Porque nós ignoramos Isso a maior parte Do tempo Não é? Há um entropecimento Psíquico É muito assustador Saber que Quando terminamos Esta conversa Eu posso ligar o telefone E receber uma notícia Terrível Não é? Porque as pessoas Que me são queridas Andam aí no mundo E estão expostas E pode acontecer Uma grande quantidade De coisas Terríveis Ainda assim A razão Pela qual Nós adormecemos À noite E conseguimos Ter alguma Tranquilidade É porque Confiamos No curso Daquilo que nós Imaginamos E que nós Prevemos E Essa ilusão É positiva Porque quer dizer A consciência Absoluta De todos os perigos Seria incomportável E eu acho Que é um pouco Isso que acontece Porque neste momento Estamos a lidar Com alguma coisa Que é invisível Que aparentemente Pode estar em toda a parte E que E que pronto E que pode ter Desenvolvimentos Muito assustadores Não só Para nós Como também Esse pesadelo Que é Passá-lo A pessoas Eventualmente Fragilizadas E que possam Inclusivamente Morrer De uma forma Terrível Com um vírus Como este Eu imagino O que é Para alguém Como tu Com as tuas Características Muito especiais A este nível Porque tu Falas aqui de casa Mas tu és um gajo Que sempre que pode Sais de casa Porque tu és Um viajante Confesso Um viajante militante Digo eu Tanto que até tens Um Eu vi aqui à procura Tens um Um blog Sim A ver se eu encontro Aqui viagens Como é que eu encontro José Luís Peixoto Em viagens José Se eu procuro assim Se eu procurar assim Escreve Viagens vai lá ter Até posto Será? Não sei Não Essa é a Volta ao Mundo Onde eu colaboro Há muito tempo Escreve José Luís Peixoto Se escreves lá o Peixoto Talvez a J Mas a Volta ao Mundo É um dos lugares Onde eu tenho mais publicado Também textos sobre viagens Há escronista lá na Será isto? Olha é ali Onde é que está? É mais abaixo Está aqui Está aqui É isso Porque não era possível Ficar ali parado A olhar para a parede Não é? Quer dizer Eu tinha de fazer alguma coisa Então comecei Para já Uma das coisas Que me ocupou Muitíssimo tempo Foi os meus filhos No princípio Quer dizer O meu filho mais velho Tem 23 anos E anda a trabalhar E anda a trabalhar Na dissertação de mestrado Imagina Esse não precisou muito De mim Mas o mais novo A minha enteada A Vitória Pronto Foi algo que também Me ocupou muito Este período Mas depois Este projeto Para mim também foi interessante E também difundi-lo Através das redes sociais E ao mesmo tempo Uma coisa que é muito Para mim Cativante Até nisto que estamos A fazer E nesta possibilidade Da internet É a facilidade Com que Chegamos a pessoas Que estão nos lugares Mais diversos Porque Nós sabemos Que pronto Eu valorizo muito O papel Gosto muito Dos livros Impressos Mas Não é tão fácil Que um texto Publicado em papel Chegue Às vezes A pessoas que estão À Estónia Exato Na Estónia Ou em qualquer outro lugar E a internet Faz isso imediatamente Uma das coisas Por exemplo Que eu gosto de fazer Assim Não sei se é um Guilty pleasure Como se costuma dizer Mas uma das coisas Que eu gosto de fazer É ir ver os Analytics do site E ver De onde é que vem Onde é que estiveram Pessoas a ver Não é Mas já pensaste Fazer isto em inglês Não Porque és um autor Internacional Sim Mas Não porque Eu escrevo em português Bem Vamos ver Eu já escrevi em inglês Já houve momentos Ainda Tive um Olha Vou confessar-te aqui Uma coisa Opa Para tu É isto que eu vou É isto que eu vou usar Como chamariz É um pequeno Não Não tem assim Pronto Não é uma coisa Que possas usar Não é Mas eu Há uns 15 anos No momento em que Explodiram os blogs Mantive dois blogs Em inglês Anónimos E para mim E para mim foi uma experiência Muito interessante Um deles Inclusive Era um blog Só dedicado A poesia E cheguei a publicar Talvez uns sete ou oito poemas Em várias revistas americanas De poesia Escritos em inglês Com o computador? Não Na verdade Com o meu nome Ah ok O blog era anónimo Mas depois na hora De enviar para essas revistas Eu enviei o meu nome Na verdade Tenho até pensado E olha Isto sim Pronto Para as pessoas Que conhecem os meus livros Pode ser surpreendente Porque eu Ainda há pouco tempo Assim num desses discos externos Me deparei com esse Com todos esses poemas Que eu escrevi em inglês Há cerca de 15 anos E eu tenho uma relação Muito boa Com uma pequena editora Na Califórnia Que publica Alguns livros meus Mas é uma editora independente Muito pequena Há pouco estávamos a falar Sobre as editoras Uma coisa que é curiosa Para mim É que Por exemplo Aqui em Portugal Os meus livros Até podem ser considerados Comerciais No sentido em que São muito lidos E tudo isso Mas eu publico Em editoras Minúsculas No mundo É zindi É zindi lá fora Não Eu tenho livros Em editoras Há editoras Eu por exemplo Publico Livros em algumas editoras Que eu considero Editoras De subsistência Porque O editor Anda com os livros E se os vender Janta Se não vender Não janta Mas dizia Tenho uma boa relação Com esse editor Que é também um poeta E que é um amigo meu Que vive em Los Angeles E já pensei Publicar lá Pronto Devidamente editado Devidamente Devidamente organizado Esses poemas Em inglês Que nunca saíram do ecrã Portanto Sim Mas pronto Isto é um É uma exceção Porque há uma coisa Que eu Vamos ver Eu sou português Para mim O grande desafio É escrever em português Isso é um Pronto É E neste momento Não tenho outra intenção Mas também sinto Que escrever em inglês Que também tenha esse direito Para já Eu estudei inglês Sempre me interessei muito Pela língua inglesa Depois Todos O inglês A língua inglesa E a cultura Norte-americana E ocidental É um pouco Nossa também Ou seja Achas que não é um exclusivo Dos ingleses Não De maneira alguma Quer dizer É claro que Em profundidade O trabalho da língua inglesa É muito difícil E eu próprio Seria incapaz de o fazer Também Esse trabalho De diálogo Com a cultura Norte-americana Ou inglesa Também É um pouco Difícil de fazer De uma forma Muitíssimo Criteriosa Irrelevante Ainda assim Existe Este Costumam dizer Que a língua mais falada No mundo É o bad english Não é? Mas esse bad english Também é uma língua E na verdade É uma língua Muitíssimo falada É a mais falada do mundo Olha vou-te dar um exemplo Curiosíssimo Que muitas vezes As pessoas não conhecem E que eu tive oportunidade De testemunhar E que é extraordinário Que é o portunhol O portunhol Na fronteira Entre o Uruguai E o Brasil É uma língua Por si Estruturada É uma língua Com literatura Com romances Escritos em portunhol Com poemas Escritos e publicados Em portunhol Com Com música E com Alguma Construção Ou seja Não é Há regras Há regras O portunhol Que nós aqui falamos É muito espontâneo É adlibro Mas nesse espaço Entre o Uruguai E o Brasil Tem Tem Alguma estrutura convencional Digamos assim Sim Que é um mix Literalmente Entre o português brasileiro E esse espanhol latino Não é Sim E há muitas pessoas Algumas pelo menos Que constroem essas obras Nesse idioma Perceptível E que lutam por ele Lutam pela sua relevância E pela sua identidade E eu acho que também Não tem mal nenhum Nós reconhecermos Que existe um inglês Pronto Melhor falado Ou pior falado Ou melhor escrito Ou pior escrito Que é internacional E isso Pode ser interessante Ainda assim Voltando Pronto Eu festei aqui muito Estamos em conversa Do que estávamos a falar Que era do Do blog E de fazer um inglês Mas eu tenho uma provocação para ti Ainda há propósito disto